e aí galera beleza pra vocês é mais um react e aí galera pra vocês é mais um react esse react aqui é do canal do wayne nobrega beleza que foi pedido aí né pelo lucas martins né ele falou pra mim reagir ao rap do zeraf do fairy tale né do anime fairy tale temido como inimigo do wayne nobrega beleza então vamos lá vamos reagir ok o título do vídeo é rap do zeraf fairy tale temido como inimigo drawing 8 darwin não sei se eu falei certo ah o drama desenhando vai cantar o rap colocando alguém desenhando será que ele que tá desenhando foi nobrega falei ele desenha bem mano ou quem seja não é e aí como consequência um poder sobrenatural renegado e temido como inimigo um mago poderoso à merced do poder maligno fim de uma era é anunciado não teme o futuro teme o passado fui amaldiçoado não tinha controlemente tirei a vida de vários inocentes fui então tomado tomado pelo mal dando origem ao mundo tão fatal com consequência dele tenta mudar criando algo que poderia me matar minhas criações etéreos contra mim pensando em um dia nisso colocar um fim de uma era é anunciado não teme o futuro teme o passado por anos eu tentei tentei me parar mais um dia estava prestes a mudar se o mundo me ignora se essa realidade não tem a batalha final ninguém irá impedir a batalha final os herés contra hindi 400 anos atrás o mundo é modificado um novo ser humano com poder estruturado desordem natural uma magia desigual como consequência um poder sobrenatural renegado e temido como inimigo um mago poderoso a merced do poder maligno fim de uma era é anunciado não teme o futuro teme o passado a maurício eu não sei se o nome dele é maurício acho que é maurício cito nobrega lá será que foi ele que desenhou mesmo o enobriga foi ele que da hora mano mas se não foi ele também é da hora do mesmo jeito mano vamos lá deixa eu vou deixar aqui no finalzinho aqui já que está no desenho pronto vamos lá galera eu curti bastante esse rap aqui do 0f do anime fairy tale né desse personagem ficou muito legal o que eu a letra aí que o enobriga fez eu achei muito legal esse formato diferente de imagem de vídeo né que ele colocou uma speed art né um speed drama né que fala né que é desenho rápido aí que eu também faço no canal aí né não desenho tão bem assim mas a gente tenta e não sei se foi o nome dele não sei se é mauri acho que ele tem escrito maurício nobrega mas tem o nobrega no final ali não sei se foi ele que desenhou bacana mano imagina o próprio rapper desenho faz um speed art né faz um speed draw ainda coloca no vídeo como imagem canta sobre o personagem né desenho o personagem faz ficar muito legal achei bacana esse estilo de diferenciado né de colocar uma uma speed draw num rap mano mas então é isso eu espero que vocês tenham curtido minha reação em se vocês curtiram deixa seu like aí beleza comente aqui embaixo se quer que eu ajude algum vídeo lembra no comentário tiver mais like eu vou trazer aqui no canal e se você não for inscrito se inscreve aqui embaixo e ative o sininho para receber notificações dos próximos reacts beleza falou galera até o próximo react you o Bang o o o o o o o o o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho